A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a ausência de confissão do autuado durante o inquérito policial não impede que o Ministério Público analise o oferecimento do acordo de não persecução penal. O réu foi denunciado na Justiça do Rio de Janeiro pela prática em tese do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, oportunidade em que o Ministério Público deixou de oferecer-lhe acordo de não persecução penal sob o argumento de que o paciente não haveria confessado o delito no inquérito policial. Com isso, a defesa requereu a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, sendo indeferido pelo juiz de primeiro grau, que justificou que, além de não ter sido preenchido o requisito objetivo da confissão, o acordo não é um direito subjetivo do acusado, mas uma faculdade do órgão acusador. Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a ordem foi denegada. No STJ, a sexta turma concedeu habeas corpus e ordenou a remessa do caso ao Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro e a suspensão da ação penal até a decisão, anulando os atos processuais posteriores à negativa do juiz. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, reafirmou o entendimento do tribunal de que, nos mecanismos da justiça penal consensual, embora não haja direito subjetivo do réu, há um poder dever do titular da ação penal que é diferente de uma simples faculdade do órgão, como foi apontado na instância de origem.